Perdoar é muito Perdoar é muito mais que estender a mão É dizer eu te perdoo meu irmão Usar a voz é fácil, apertar a mão também O difícil é revelar o coração Mas se o coração perdoa é fácil perceber Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não vou aprendi a amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você Preciso de você Para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão Se eu te machuquei Reconheço de você Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você Para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão Eu me arrependi Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você Preciso de você Para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão Eu me arrependi Eu me arrependi